A segunda-feira do Galo começou com uma boa notícia. O presidente Alexandre Calil anunciou via Twitter a contratação do volante Corrêa que estava no futebol da Ucrânia desde 2006. O jogador deverá chegar em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos. A delegação alvinegra chegou a Belo Horizonte na tarde de hoje e já retomou os treinos na cidade do Galo. O grupo iniciou a preparação para enfrentar o Goiás na próxima quarta-feira no Mineirão pela Copa Sul-Americana. Categoria de base, o time júnior do Atlético estreou com empate no Campeonato Mineiro, 1x1 contra o Divinópolis. Na próxima rodada o adversário será o Atlético no dia 30 de agosto. A equipe juvenil goleou o Valério por 6x1 na terceira rodada do Campeonato Mineiro. Na próxima o time juvenil joga contra o Ipatinga no dia 5 de setembro. A equipe infantil viaja amanhã para o Rio de Janeiro, onde vai disputar a 12ª edição da Copa Amizade Brasil-Japão. A estreia do grupo será na próxima quarta contra o São Cristóvão. Para mais informações acesse o atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Júlia Neves e essas são as notícias do Atlético nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, em um minuto. Eu sou Júlia Neves e essas são as notícias do Atlético no dia 30 de agosto. Eu sou Júlia Neves e essas são as notícias do Atlético no dia 30 de agosto.